Família Hyundai HB20 tem todas as fotos vazadas. Chevrolet Onix finalmente ganhou visual atualizado, enquanto isso a versão Plus é flagrada mais uma vez. Ford anuncia recall do EcoSport do K para mais de 140 mil unidades. Projeção mostra como será o novo Volkswagen T-Sport. E nova resolução do Contran pode tirar 13 modelos de linha em 2020. Segura aí que é depois da vinheta. E começamos nosso giro de notícias desta segunda-feira falando do mais novo mega recall da Ford, que envolve mais de 146 mil unidades. O chamado foi anunciado na última sexta-feira e envolve 146.290 unidades somadas do EcoSport e da família K, sendo o hatch e o sedã. O motivo é uma falha no mecanismo de reclinação manual dos encostos dos bancos dianteiros, que, em caso de colisão, pode reduzir a força do travamento do encosto e não reter os ocupantes adequadamente, o que levará a possíveis lesões físicas. O chamado envolve unidades produzidas de 11 de outubro de 2018 a 5 de agosto de 2019. Já o agendamento pode ser realizado a partir de 14 de outubro. Para mais informações, é só entrar em contato com a montadora. E a partir do primeiro dia de 2020, a resolução 518 de 2015 do CONTRAN vai tornar o cinto de três pontos encosto de cabeça central dos ocupantes traseiros itens obrigatórios. Dessa forma, 13 dos nossos modelos atuais poderão sair de linha se não se adequarem. Na Citroën, os modelos afetados são o C3 e o Aircross. Já na Fiat, são quatro modelos. O Doblô, a Weekend, o Grand Siena, o Veterano Uno e o Subcompacto Mob. Na alemã, Volkswagen, os modelos afetados são os Fox, o Gol, o Voyage e o Subcompacto Up. Enquanto isso, na Nissan, envolve o Marte e o Vers. E por fim, na Renault, a Duster e o Subcompacto Kwid. Alguns desses modelos da lista, com certeza, vão ser redequores. É o caso do Kwid e do Subcompacto Mob. E sem esquecer, o Veterano Uno. E como você já viu neste vídeo que está no card aqui em cima, a Volkswagen está desenvolvendo aqui no Brasil um crossover coupé derivado do Compacto Polo. E depois do suposto esquete do modelo ter, entre aspas, vazado na internet, a montadora acabou revelando como será o coupé de perfil. E com essas informações, que o designer João Kleber Amaral fez as projeções para o site Autopapo de como ficará o novo crossover. Que inclusive deve trazer as dimensões semelhantes ao do Hatch Polo. Mas trazendo um entre-eixos um pouco maior. As unidades pré-série devem começar a serem produzidas em outubro. E chegam ao mercado lá por maio de 2020. Com valores entre R$ 75 mil e R$ 85 mil. Perto de ter sua nova geração apresentada oficialmente, o Chevrolet Onix na versão Joy recebeu o visual reestilizado em 2016. Mas as alterações se limitam aí, já que a interna segue a mesma. Outra novidade é a opção de acabamento Black, que vem com luz de posição em LED, rodas de 15 polegadas com calotas escurecidas, maçanetas na cor da carroceria, logo com fundo preto e moldura da grade e retrovisores pintados de preto brilhante. O motor segue o mesmo 1.0 de 80 cavalos e câmbio manual de seis marchas. Já os valores, no site acusa R$ 47.590 para o Joy e R$ 48.290 para o Joy Black. Ainda falando do Chevrolet Onix, mais um flagra do Sedan Plus rolou nesta semana. Desta vez, quem fez as fotos foram o pessoal da Ronconi Car Photo, que flagrou o modelo estacionado sem quaisquer camuflagem. O modelo será lançado na próxima semana em evento que a Chevrolet prepara lá no Rio Grande do Sul, e que terá como elemento surpresa a versão hatch, modelo que vai fazer sua primeira aparição oficial, tendo assim seu visual revelado por completo. Segundo informações, o primeiro Sedan será faturado nas concessionárias nesta segunda-feira, e a previsão é que o hatch entre no mercado até o fim deste ano. E se você é inscrito aqui do meu canal, ou até mesmo lá no meu Instagram, já está ligado que vazaram fotos e vídeos dos novos HB20S e HB20X, isso entre a noite de sábado e a manhã de domingo. Mas enfim... Os modelos foram flagrados quando a Hyundai tacou o F e saiu para a gravação do comercial em pleno centro de São Paulo. E como a gente já sabia, o Sedan acabou adotando um estilão cupê. Ganhou até um spoiler embutido. Mas, em pesquisa lá no meu Instagram, o visual do Sedan também não agradou muito a maioria não. Porém, eu acredito que será aceito ao longo do tempo. Quem também foi flagrado foi a versão Aventureira X, que também, como esperado, trouxe vários elementos do conceito Saga EV mostrado no último Salão do Automóvel de São Paulo. Agora, com todas as fotos entre aspas vazadas, acredito que toda a gama será revelada juntas no próximo dia 16. Estamos de olho! E aí, curtiu? Então esmaga esse dedão aí no like, lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses dois outros vídeos aí, ó. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!